Um dos dois rapazes baleados durante uma comemoração política na noite do último domingo no centro de Itapetiga, no sudoeste do estado, foi transferido no fim da manhã desta terça-feira, numa ambulância da prefeitura para um hospital de Vitória da Conquista. Marcos Santos Barbosa, de 15 anos, foi baleado no rosto. A transferência do paciente que foi socorrido para o hospital Cristo Alentor era para ter ocorrido na mesma noite do fato, mas a falta de vagas em hospitais da região foi o principal motivo da demora. O tiroteio que deixou duas pessoas feridas e uma multidão em pânico aconteceu na Praça Deire Valley por volta das 10 da noite. A segunda vítima foi identificada como Hugo Silva, de 22 anos. Ele foi baleado no tórax. A situação foi controlada por homens do Peto e Rotam. O atirador conseguiu fugir do local e ainda não foi preso.